Conciliar a exploração e a conservação dos recursos naturais na Amazônia é um dos desafios da região que abriga a maior sociobiodiversidade do planeta. Como desenvolver a Amazônia e manter a floresta em pé? Para responder esta e outras questões, juntos, vamos percorrer a Amazônia Legal em busca dos arranjos e sistemas produtivos que estão dando certo e que podem apontar soluções criativas para o desenvolvimento sustentável na região.